Comunicação PIC com PC via TCP e IP Aqui temos o programa em C Disorder Aqui temos o valor de leitura de potenciômetro E o PIC mandando a leitura Vou variar aqui Vou dar 100% Aqui é a variável do potenciômetro Varia de 0 a 100 Enfim é isso ai